Quais são as oportunidades de emprego que nós temos, Antônio, nesta terça-feira? Exatamente, viu, Fábio? Esse é o momento que o pessoal vai anotar essas vagas de emprego. Talvez você que esteja nos assistindo ou conheça alguém que esteja precisando, esse é o momento de prestar muita atenção. Quem vai dar essas vagas, quem vai informar o público é a Márcia Diniz, que é gerente de intermediação de mão de obra aqui do NAT. Márcia, muito bom dia, seja bem-vinda. Quais são essas vagas que estão disponíveis aqui agora? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Atalaia. Hoje temos 21 oportunidades de emprego. Entre essas oportunidades, nós temos auxiliar operacional, técnico de refrigeração, atendente de loja de material de construção, estoquista, almoxarife, gestor comercial, que é assistente comercial de seguros e planos de saúde, gerente de área de vendas, mecânico de refrigeração, mecânico industrial, ajudante de restaurante, atendente de perecíveis, cozinheiro, auxiliar de cozinha. Temos vagas também, afirmativas para PCD, de atendente clínico e classificador de pisos. Essa de classificador de pisos são cinco vagas. Você que está à procura de uma nova oportunidade, vem até o NAT Matriz, situada aqui na rua Santa Luzia, 680, das 7 às 13 horas, portando seus documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante atualizado de endereço e sua carteira de trabalho. Se você é PCD, traga também o laudo médico atualizado. Lembramos que qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo nosso WhatsApp, que é o 99191 6031, ou pelo nosso Instagram, que é o nati__segipe ou trabalho.se. Perfeito. Existe algum pré-requisito para essas vagas? Se existe, como é que a pessoa faz para descobrir? Então, os pré-requisitos exigem, porque os empregadores, eles pedem um perfil adequado para a empresa dele. Mas essas vagas, ela pode ser esclarecida, ou perfil, pelo nosso WhatsApp, ou vindo aqui, porque ele faz o cadastro, e se estiver dentro do perfil dele, já sai com a carta de encaminhamento para fazer a entrevista. Se essas vagas ainda não chamam a atenção do público de casa, a pessoa pode vir fazer o registro aqui para outras vagas que surgirem depois? Perfeito. As vagas, a pessoa estando com o cadastro atualizado, ela nos segue pelas nossas redes sociais, pelas mídias, TV, rádio, jornal, e aí vão vendo qual aqui se adequa ao seu perfil, e vem aqui pegar a carta para fazer a entrevista. Só para a gente finalizar, reforçar a informação, onde é que fica o NATE, o que a pessoa precisa trazer, qual o documento? Então, o NATE fica situado aqui na Rua Santa Luzia, 680, das 7 às 13 horas. As pessoas precisam trazer os documentos pessoais, CPF e RG, um comprovante atualizado de endereço, e a carteira de trabalho, que pode ser também a digital. Se a pessoa é PCD, pessoa com deficiência, deve trazer também o laudo médico atualizado. Nós ficamos aqui das 7 às 13 horas, mas pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, que é o 9191-6031, ou pelo Instagram, nati__sergipe, ou trabalho.se. Perfeito. Márcia, muito obrigado pelas informações. É isso, Fábio. Oportunidade de emprego. É contigo. Ok, obrigado Antônio. É um assunto muito importante. Nós vamos continuar falando sobre oportunidade de emprego. Boa informação.